Eu achei a experiência muito legal, acho que é super importante cada vez mais pessoas se ocuparem disso, de pensarem a literacia, pensarem a linguagem audiovisual como uma forma de relação entre as pessoas, de uma maneira crítica. Eu acho que essa discussão é importante com qualquer pessoa hoje em dia, porque hoje o audiovisual faz parte de todas as categorias, mas principalmente quem pretende se transformar num profissional, porque é esse que é o mágico, que vai estar com a cartola e com o coelho. Então é importante que ele tenha essa percepção, que ele saiba ser crítico, saiba ser generoso com aquele que vai ser o seu espectador e possa fazer as coisas de uma maneira mais sincera, mais honesta e menos manipuladora.